Eu já levo um clima, desculpa tudo você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que deve poder te mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, acho início a decorada Era pra ter ser passada, yeah Mano, você é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha, mais de um milhão Siga palma dessa penda, mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma sua nova, ele me já é do dueto do sagadão Eu vim de Vitória, amando de preto no céu e prendendo mais do que total Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Siga palma dessa penda, mano, sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários tênis, tudo também, então pode pá História, eu faço, é você que tá para a cuta Pode segurar o microfone, não importa quanto faço, mano Ele sempre vai ter que gritar meu nome Ele sempre vai falar que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você vem formando, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de um mês, é um Deus que a gente que nem menino Não, não, pode pá, mano, sabe que você não vai jurar da ouvindo Olimpo? Tem vários danços que andam pela minha rua, na minha quebrada Ei, vários danços tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a todo mundo é minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra lutar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou coitoso, enquanto você usa o raio, papou na narina Tio, cala a sua boca, você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Esse Jackson é incrível, se existe, cê é pai Não vem, tô peça Eu vou te ensinar E eu vou te ensinar Vou sair doinformation I'm soラom Vem se achando Mano Brau E já bate a cabeça no ar Sucesso é que é a pedra O dançar do perigo Corão define freestyle, não define nada Mas quando a melodia é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic Se reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um Mano Brau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou o Mano Brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara que fala de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é mais entrevista Achei que é mais fácil, mas não pedo um branquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato E importa o quanto eu tenho Ele tá ganhando o papelé do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei Isso que é pessimismo de verdade Você abaixa a cabeça quando papo e freestyle Isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que, mano, eu te explico É importante a queda Eu tô errando, então pode ir pra Mas não esqueça a queda É o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora você ganha Vai ser quebra Ei, ei Que ninguém é na minha quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo Mas agora que é batalha, mano, eu te paro Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, ô Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe por agora, você tá falando Não me ganhou na minha quebrada, nada Por que você não percebeu, você tá apanhando Percebi que você tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caras não doem, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode pra mim, você é um fusão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te ficar, mano, você tá fudido Vou só na sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu ando só Por que que eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal Se você vai pular, rola, tu não dá, manda descer o sinal Manda descer no sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal Ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, ele também faz a mal Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Hoje ele tá vendo o topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar Essa história de topo é percussão Eu só quero conforto e minha mãe vem do carro Eu não sei se você tá louco Ela vai morrer se você que for o piloto Mas não tá ligado a descer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso pago o piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia piloto a favela Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista nome porque ela é uma preta rica Eu deixo logo o motorista nome porque ela é uma preta rica Você tá ligado, mano? Você quer que não fala nada Mas sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado e não do vídeo é só madeirada Você tá ligado, mano? Não entende nessas paradas Quer falar de trap, mas o lifestyle é fake Quando esse mano o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beatman O próprio beatman é mais fulgão Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batendo no free-to-loop Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, você faz é o seguinte Pago no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, SL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o free-to-loop Com outras dimensões, você tá cortando só no free-to-linja É free-to-linja, mas você tá fraca E é por isso que você é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso que eu fator Tá, tem cor Pode vir com isso ódio, macho, negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, rapaz, eu mato você e o Bolsonaro Se acha que é meu parceiro, rapaz, eu falo besteira Mas só que ele se passa, tinha uma caçada Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de batia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes, facadas, fez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou na favela e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é de espiar espiando, pode ser de pé, benefício Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto Ei, eu sou bem melhor do que os otários da nação MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, vai levar uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalu, então espera minha vez Ei, você não pode essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap da sua rainha Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também trabalhei e sabe o quanto Eu te escutei, eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oi, 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 oi E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar E vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei disso, essa guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa famosa mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Dormir pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pro ser E agora eu me acompanho Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade de alta Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, segmento LSD Eu sou Michael Thomas O K-FOX Mais rápido que você O que é isso? 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 Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou!